Olá meus amigos, muito boa noite, estamos ao vivo aqui da central da RTV, no bairro Colonia, levando imagens aí para a região da MESC, da REC, da Murel e claro, para todo o planeta através do www.rtv.com.br. Vamos ficar juntos aí até as 21 horas e você pode começar a ligar ou mandar o seu torpedo para cá, a gente passa o recado, liga aí no telefone 35241212 ou então manda o seu torpedo no 96798462. Aqui na bancada eu tenho meus amigos, meus amigos lá de Florianópolis, meus amigos aqui, o Seu Ari, o popularíssimo bigode erótico, todo mundo conhece o vulgo bigode erótico e ali a gente tem o Reinaldo, que é o vulgo também, Teves. Boa noite, rapazes, tudo certo? Boa noite, Arilton, boa noite a todos. E o, tudo certo? Certo, boa noite, Arilton, boa noite. Tudo certo? Senhorito, tudo bom? É, eu quero, bom, nós temos aí, a gente está de volta aí depois de 15 dias, na realidade, por conta da sexta-feira santa, a gente, a gente folgou, né? Folgou, então nós temos gols aí para mostrar durante esse programa que, meu Deus do céu, a bola balançou, é só goleada, é impressionante o que está acontecendo aqui no Campeonato de Aranaguá, nós temos os gols do Campeonato do Arruz Silva e também do Sombrio, aliás, Sombrio, quero mandar um grande abraço lá para o Jairo, do JS Video Produções, que tem como esloga a sua melhor imagem e de fato é a sua melhor imagem. O profissionalismo ali é de primeira qualidade. E também quero mandar um grande abraço para a Ketlin Bernardes dos Santos e toda a família que nos acompanha lá sempre nos acompanha, lá do Braço do Norte, aliás, e todos os municípios em torno de Braço do Norte têm aí nos dado uma audiência muito legal. Muito obrigado a você que nos acompanha. E hoje você pode, ligando para cá, você pode levar uma torta de 3 quilos da padaria e confeitaria da família, lá da Terra Santa, nosso amigo Giovanni e nossa amiga Denir e também dois almoços daqui para dar o verdadeiro gostinho da comida caseira na Avenida Getúlio Vargas, próximo à Igreja Universal e também não cobra o teleentrega. Teleentrega em 9918-6452. Também o dois entreveiros do nosso amigo Robs Lanches, lá na Rua Pedro João Pereira, ao lado da lancheria do ZENC. E quero um agradecimento especial ao Luizinho, que nos trouxe aí os espetinhos antes de começar. Ele tira tempo, apesar de toda aquela... do pessoal que está em volta lá, sempre, muita gente querendo o espetinho lá do Luizinho. Ele tira um tempinho e vem aqui trazer os espetinhos para a equipe. Grande abraço, Luizinho, colorado, faceiro, né, depois do Grenal. Grande abraço ao nosso amigo Luizinho, que também no final aqui vai sortear 10 espetinhos. Aliás, falando em Grenal, estou gripado, de novo, né, mas tudo bem. Falando em Grenal e falando em campeonatos estaduais, né, acabou dando lá no Rio de Janeiro o Flamengo com um gol completamente irregular, né, acima da hora lá um gol em 3 metros impedido ali, só o Bandeira que não viu, mas enfim. O Flamengo foi campeão. Santa Catarina deu o Figueira, lá do nosso amigo Cláudio, Cláudio lá de Florianópolis, que está nos acompanhando, né, faceiro, coisa séria. Ganharam, ganharam bem, está certo, tem que comemorar. No Rio Grande do Sul deu a lógica. A gente só não coloca aí, porque é muita coisa, estamos atrasados aqui, senão a gente ia colocar aí os gols narrados pelo Pedro Ernesto, lá da Rádio Gaúcha, que é uma emoção só. Inter, no Grenal, 4, aliás, 5 a 0, porque o quinto gol, o único gol do Grêmio foi o gol contra. E eu quero mandar um grande abraço para todos os gremistas. Que 5, Grêmio? Que 5? Como que não foi? Até porque eu estou jogando até hoje, né? Como assim, 4? É, 4, mas não interessa o gol contra. O time do Inter fez 5 gols. Ah, não interessa o gol contra. Foi 5 a 0, foi 5 a 0. O que é, Grêmio? Ué, senão não está discutindo. Mas eu sou, mas eu sou lá, eu nem perguntei qual era o teu time. Não é, vai te ver, irmão. O teu lá ficou no meio do caminho, o Corinthians lá em São Paulo, né? Ficou, eu espero que o Flamengo não apronte como aprontou para o Vasco, né? Porque os corretinos são meio bandidos, né? Deu colorado. Bom, rapaziada, nós vamos mostrar os gols do Sombrio. Depois a gente volta aí para conversar com o nosso amigo Bigode Erótico e o nosso amigo Tevez. Põe na tela aí, Diego, o que é que de melhor aconteceu no Sombrio, que nós temos rodadas atrasadas, vamos colocar tudo em dia. Põe na tela. Campeonato Municipal Sombriense 2014. Realização Prefeitura Municipal de Sombrio e DME. Departamento Municipal de Esportes. Apoio. Mancha, designer e estamparia. Tudo em silk, sublimação, enrolo e localizada. Fone 4835330832. No centro, em Sombrio. Mancha, designer e estamparia. Nós estampamos o seu sucesso. MHD combustíveis, sempre com os melhores preços. Abasteça no MHD e concorra a uma moto Yamaha zero quilômetro. E ainda troca de óleo e filtro em três vezes no cartão ou cheque para 60 dias. MHD combustíveis. Centro Sombrio. Um verde-limão, né? Um verde-limão. Trilo a pito. Começa o jogo. Bola rolando no estádio Antônio Santa Helena. É Campeonato Municipal Sombriense 2014. Você ligado conosco na emoção do futebol. Tá rolando. Preparando-se. Opa. Veio de trás. A bomba de perna direita. O goleiro rebateu. Vai sobrar para a defesa com tranquilidade. Apareceu. Colocada na ponta direita. Vem cruzamento na grande área. Passou por todo mundo. A bomba de fora da área. Pegou o gol na bola. Passa à direita. Mas eu vou passar para você e entregar para o craque do jogo. Tá bom? Com certeza. Lançamento para o Manchester. Botou no peito. Vai entrando. Chega a zaga. Não paga para fora. Três homens da barreira. Perna direita. Colocada por cima. Chega de cabeça impedido. Apareceu o Praia, né? Olha só. Apareceu o Ismael. Cruzamento. Colocou o bola progressando. É derrubado na área. Na jogada. Dentro de primeira também. Apareceu para ali o Ismael. Cruzamento na grande área de primeira. O voleio para fora. Armou contra-ataque. Lançamento para o Mancha. Vai chegar. Passa pelo goleiro. É derrubado o Mancha. O Mancha foi malandro. Se aproveitou da jogada. Mas quem se machuca é o goleiro. O juiz marcou na citação. Contra-ataque. Colocou a bola para o Mancha. Vai chegar. Perda à esquerda a bomba. Lá vem a sangra negra. Bomba de fora da área. Passa à esquerda do goleiro. Aliás, para o Labar. Olha só a bomba. Explode na trave. Mais uma falada que eu nem vi. Cruzamento na grande área de cabeça. Defendeu o goleiro. No rebote. O placar foi ser ligado. Igrejinha. Agora cobra a falta para São Luís. Coloca a bola no campo de ataque para o Mancha. A bola vai passando por todo mundo. Entrou. Gol. Não, 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 não. Cristianinho autoriza o árbitro. Perna à direita. Rasteiro. A bola passa na hora. Olha só. Chute e fala. A barreira pegou legal. Defendeu. Cinco homens na barreira. Bola colocada na gaveta. Na trave. Sobrou. 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 Sobrou pela esquerda. Tira. Reclama. Reclama. Reclama que a bola entrou. É o Chiquinho. Perno à direita colocada. Defendeu. Davarel. O Sombriense trilo o apito, termina o jogo, zero para todo lado, onde foi que a rede balançou, Odilon? Pelo Campeonato Catarinense, Joinville... Campeonato Municipal Sombriense 2014, Realização Prefeitura Municipal de Sombrio e DME, Departamento Municipal de Esportes, apoio! Mancha, designer e estamparia, tudo em silk, sublimação, enrolo e localizada. Fone 4835330832, no Centro, em Sombrio, mancha, designer e estamparia, nós estampamos o seu sucesso! MHD Combustíveis, sempre com os melhores preços, abasteça no MHD e concorra a uma moto Yamaha zero quilômetro, e ainda troca de óleo e filtro em três vezes no cartão ou cheque para 60 dias. MHD Combustíveis, Centro Sombrio. Tudo certo quando começa o espetáculo aqui no estádio Antônio Santelena. O Camu também vai os dois na mesma jogada, o Camu fez a fita, vai levando para marcar, bateu no cantinho, e vai gol! Camu, Camu, artilheiro! É tudo a balançamento para o Dudu, na frente do Jardim, o toquinho para o meio, o Camu vai tudo em meio, a bicicleta, a bala passou, capricha! Ele tinha que sair, o Camu estava ali, o Camu fez o cruzamento para o Dudu, no entorno da área, bateu no meio do gol para o Jardim! O Adora para o Jurinho, pelo lado esquerdo, chegou ali, o Dudu fez o cruzamento para o meio da área, vai chegando com o Everton, o Camu de pé na direita! O Jens vai dominar o torta lá para o Dobby, o Dobby vai, 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 o Dobby vai! Melhor! Bonito aqui o Cadestão! É o Canu, a fita para cima do Matias, chutou o Canu de pé na direita, gol! 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 O do Guarani, Canu, Canu, mais uma vez ele, fez uma fita, deixou o Matias a ver navios, chutou forte na saída do Jardim para o fundo da rede cruzado, está lá no placar, 3 para o Guarani, 0 para a Anjo Joel. E se achar no campeonato, se achar no campeonato, com certeza. Ela bateu na trave, está certo então, vem a equipe, já roubou a bola ali, o Everton Poff vai conduzindo, vem o Matias, o Everton Poff pode marcar o quarto, bateu no cantinho, defendeu o Jardim, subiu, GOOOOOOOL! Do Guarani, é goleada, é goleada, roubou a bola, o Everton Poff foi entrando a área dentro, na saída do Jardim, chutou, o Jardim defendeu, esmaziu o melhor filho do Brasil, correu lá para cobrar o Felipe Monteiro, bateu forte no campeonato, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Anjo! Leandrinho, Leandrinho, uma belíssima cobrança de falta, Passarela nem foi nela, né? Sim, primeiro tempo, a bola com o Gutierrez, deixou passar ali para o Leandrinho, batendo de pé na direita, em cima do jogador, Passarela fez a defesa em dois tempos, na chegada ali que vinha o Jardim, o Everton Poff na entrada da área, pode marcar mais um, fez a fita, Everton Poff se levou para o Obraga, fez a fita, bateu de pé na esquerda, e o GOLAÇO! GOOOOOOOL! GOLAÇO! Everton Poff! A jogada na entrada da área, lançamento do Dudu, deixou o Everton Poff na cara do Jardim, é zagueirão, Valdir veio no N, ele fez a fita! É o lançamento, lançamento para o Canoa, dividiu ali com o Jardim, saiu de cabeça melhor para o Canoa, por cobertura, tentou, tirou o Valdir em cima da linha! A bola com o Leandrinho, vai dominando a bola, vai levando um chutão, tocou com o Debi lá pelo lado esquerdo, chegou ele, bateu no cantinho, GOOOOOOOL! Da Anja! Na boa jogada do Leandrinho, deixou o Debi na cara do gol, na saída do Passarela, tocou para o fundo da rede! Acima do Mancuso fez a fita, tocou mais do meio ali com o Debi, com ela, vai chegando ali, não vale mais nada, não vale mais nada, tocou para o fundo da rede ali o jogador, da Anja! Perdeu o Paraíba! O Nenê desistiu no meio do caminho, a bola vai sobrando para o Jardim, o Paraíba pegou sozinho para fora! O Dadá estava ali perdido também, né? Olha o gol! Olha o gol do Guarani! Olha o golaço! Paraíba! GOOOOOOOL! Do Guarani! Viu o jogo, Joel? Pois é, acabou o jogo, Celito! Eu vou ficar com o Dadá! Vamos conversar agora com o capitão da equipe do Guarani, terceiro jogo do Guarani, terceira vitória e desta uma vitória realmente para ficar na história! Seis a dois em cima do time da Anja! Acho que foi uma vitória, até o placar não diz o que foi, né? Porque foi um jogo bem equilibrado, a equipe de muita qualidade, mas a gente sabia que tinha marcar forte e tentar encontrar os contra-ataques certos para que a gente pudesse fazer os gols e sair com a vitória! E graças a Deus a gente conseguiu, nesses contra-ataques, pela velocidade da nossa equipe na frente, fazer os gols e conseguir essa vitória de hoje, que foi importante para a classificação! Vamos conversar agora com o Natan, ele que joga de lateral na equipe da Anja, o seu time hoje não foi muito bem, né Natan? Seis a dois, mas é uma vitória e uma derrota, tem chance ainda de classificação? Tem, tem chance ainda, o time jogou o primeiro jogo bem, hoje veio um pessoal novo, um pessoal diferente, o time só entrou um pouco desligado ali no começo do jogo, foi onde eles fizeram dois, três, quatro gols um atrás do outro, depois, no segundo tempo, o time entrou mais focado e conseguiu parelhar mais o jogo, mas vamos lá, vamos entrar para o terceiro jogo e ver se conseguimos uma próxima vitória! É isso então, parabéns aí à equipe, principalmente do Guarani, né, que ainda está em Vicar no Campeonato Sombriense, e com imagens da JS Videoproduções, a gente acompanhou aí os gols lá do Campeonato Sombriense. Se você já mandou o seu torpedo para cá, 96798462, você manda o seu recado e já fica sendo sorteado, está aí, ah, William, está ligadinho no programa. Ah, eu quero explicar para o pessoal de casa que tem uma tela enorme aqui do lado, então quando eu vou ler ali na tarja, que vocês aí de casa vejam na TV, eu só tenho a oportunidade de ver na TV do lado aqui, então por isso que, Deus desvio, Fox, Sandra e Zela estão ligadinhas no programa. Muito obrigado pela audiência, um abraço a todos e parabéns para os colorados, Jean Segurança, isso aí Jean, é isso aí. Parabéns pelo programa Loi, ou Loi, eu acho que é o Popular Marinho, né, que está com a camisa... Encontrei esse cara com a camisa da Argentina, João, acredita? Eu cheguei e batei uma foto para mostrar aqui, porque não ainda acreditava. Ademir Chapado, manda um abraço, não pode, não perde um programa grande, Lado Sombrio, grande Ademir, grande abraço, Chapado. É isso aí, Jack Potemai, Jaro Soares e sua esposa Claudete. Ótimo programa, segundo eles, então, muito obrigado. Tá aí, 35, 24, 12, 12, ou então, 96798462. No final do programa, você pode levar uma torta de três quilos, dois almoços daqui para aladar, dois entreveiros do Robson Lances e dez espetinhos, nosso amigo Luizinho, lembrando que a torta de três quilos é lá da padaria e confeitaria da família, centro de eventos lá da Terra Santa. Nós vamos voltar a conversar. Agora que o bigode erótico desligou o celular dele, desligasse? Desligasse? Desligasse. Para não te incomodar muito, né? É uma figura. Ó, Jack, vamos ver aí os gols do Arroi de Silva. Põe na tela. Pois é, rapaz. Depois das suas bugs e da minha vida. Uma na tela. Eis um teó. Um teó. Um teó. Legenda por Sônia Ruberti 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 Pegoreti Legenda por Sônia Ruberti Quase que apanhou Legenda por Sônia Ruberti 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 E peças, Rua Pedro João Pereira, Mato Alto, Araranguá, 3527-1923. Distribuidora de carnes, Araranguá 3522-0512. Pensou em TV com qualidade? Pensou em Sky? E Sky em Araranguá é Navipim. Empresa credenciada, com profissionais qualificados. Aqui na Avipim você encontra Sky pré-pago livre, a parabólica digital da Sky, onde o equipamento é seu. Com 42 canais, com som e imagens 100% digitais. Venha nos fazer uma visita. Na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Uruçanguinha. Avipim, rede credenciada Sky. Olá meu amigo, olá minha amiga. Estou aqui na central de repasse da colina araranguaense. Você vai se surpreender com a quantidade de carros e modelos que tem aqui no pátio. Vamos dar uma girada para você aí de casa poder se surpreender mais uma vez com a quantidade, com a qualidade dos carros da colina. É impressionante a quantidade de carros e modelos. E mais uma vez eu vou lembrar você que está em casa. Não é carro usado, são carros seminovos, carros de repasse. Não compre agora, não compre agora. Vem então comprar aqui na colina, porque carros com garantia você encontra só aqui na colina. Saúde não tem preço. Confie sua receita a quem tem mais de 20 anos de experiência. Descontos incríveis, preços imbatíveis e uma linha completa de medicamentos. E ainda, anticoncepcionais a preço de fábrica. Genéricos com 30% de desconto. Conhecimento e preço baixo, só a farmácia dos genéricos tem. Avenida 7 de setembro, em frente à loja Salfe. Teleentrega pelo telefone 3524-2461. Ser uma empresa de referência no atendimento qualificado e humano, que valoriza a vida e a saúde das pessoas. A equipe Vida Ambulâncias é composta por profissionais que dão valor à vida. Por isso, estamos em constante treinamento e qualificação. Nossas ambulâncias têm o que é de mais moderno em equipamentos para UTI imóvel. Garantindo assim a segurança de todos os nossos clientes. Salvar vidas e atender o paciente com rapidez, segurança e respeito. É o que nós da equipe Vida Ambulâncias mais nos preocupamos. Atendimento médico 24 horas por dia, 365 dias por ano. Sem limite de idade, sem doenças preexistentes. Sua vida é o seu maior patrimônio. Equipe Vida Ambulâncias. Centro de Formação de Condutores Flacá. Uma empresa voltada a habilitar a Aranguai Região há mais de 20 anos. Seja na sua primeira habilitação, renovação, mudança de categoria ou nos serviços disponíveis pelo CFC Placar, contamos com profissionais altamente capacitados. Sua primeira habilitação, ou a do seu filho, tem que ser com pessoas tranquilas, que respeitem o tempo de aprendizagem de cada um e que se dediquem exclusivamente a formar o trânsito com mais respeito e segurança para todos. Pode confiar. Com os instrutores da Autoescola Placar, seu filho estará em boas mãos. Não perca tempo batendo perna por aí. As melhores condições de pagamento estão na Autoescola Placar, que fica na rua Regimento Barriga Verde 819, em frente à 19ª Delegacia Regional de Polícia em Araranguá. Ou solicite nossa visita através do telefone 35240888. Trânsito Seguro é a gente que faz. Nino Refrigeração. Atuando no ramo de refrigeração há mais de 30 anos. Venda de ar-condicionado split e instalação especializada em 10 vezes sem juros no cartão ou boleto. Venda de máquinas de lavar, geladeiras, bebedouros e outros. Preços direto de fábrica em 10 vezes no cartão. E para melhor atendê-lo, contamos com técnicos altamente treinados para cada segmento. Na área de profissionais, contamos com engenheiro civil, que atua na área de pré-instalações para prédios, edifícios e demais. Na área administrativa, contamos com pessoas bem treinadas para atender e solucionar todas as suas dúvidas. Dispomos ainda de máquinas higienizadoras de ambiente. Pioneira no segmento para clínicas, hospitais e outros. Nino Refrigeração. Autorizada Electrolux. Green, Mideia, Bosch, Springer, Comeco e outros. Com um ano de garantia total. Orçamento gratuito. Fones 3524 4066 e 9639 6600. No despachante placar, você faz o licenciamento do seu veículo e leva o documento na hora. E ainda, com facilidades de pagamento em até 12 vezes no cartão. Primeiro emplacamento, transferência e a segunda via dos documentos. Despachante Placar. Araranguá. Encontre tudo o que você precisa para a sua casa ou escritório nos móveis de geração. Ótimo atendimento e garantia de qualidade. Faça aqui o seu cadastro caixa. Sua casa, de cara nova. Preços especiais, satisfação em comprar e prazer em atender. Você só encontra aqui, nos móveis geração. Rua Pedro José Pereira, Araranguá. Fone 3524 1362. Aqui na Rodap você encontra acessórios para picaps, pneus, rodas, peças, Serviços como geometria, balanceamento, troca de óleo e muito mais. Além de bagageiros, engates, calotas, suspensão, freios e rags. Rodap, sua loja especializada em produtos e serviços. Agora tudo em um só lugar. Rua Pedro João Pereira 751, no bairro Mato Alto. Fone 3522-0255 ou acesse rodap.net Venha conhecer o que a Top 10 Araranguá tem de melhor. Tudo para a sua casa. Cama, mesa, banho, acessórios, confecções e brinquedos. Top 10 Araranguá, com duas lojas para melhor lhe atender. Na Avenida 7 de Setembro, Cidade Alta. E também na Avenida 15 de Novembro, no Centro. Pensou em TV com qualidade? Pensou em Sky. E Sky em Araranguá é na Vipim. Empresa credenciada. Com profissionais qualificados. Aqui na Vipim, você encontra Sky pré-pago livre. A parabólica digital da Sky. Onde o equipamento é seu. Com 42 canais, com som e imagens 100% digitais. Venha nos fazer uma visita. Na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Uruçanguinha. Vipim, rede credenciada Sky. Olá, meus amigos. Estamos de volta. E você já ligou para cá, 354-212, ou mandou o seu torpedo? 9679-8462. Você pode levar no final do programa de hoje, uma torta de 3 kg da nossa amiga Adenira e Giovanni, lá da padaria. Confeitaria e centro de eventos da família. Também dois almoços daqui para dar o verdadeiro gostinho da comida caseira. E também a entrega no 9918-6452. Não cobra nada. Dois entreveram o nosso amigo Robson Lances, lá na rua Pedro João Pereira, no bairro Mato Alto. E dez espetinhos do nosso amigo, Luizinho. E aí, rapaz, tudo certo, hein? Tudo bom, né? Eu falei o seguinte, eu acabei de ser xingado pelo bigode erótico, ele disse o seguinte, pô, eu vim aqui e não vou falar nada? Tu vai falar, Luizinho. Não, não é isso, a gente fica aqui sentado do teu lado, né? Além de se fosse uma presença, né? Vai ter ditado assim, ó, melhor eu ouvir que falar, né? Agora o tempo, agora o tempo foi bem. Tem um recadinho na tela aí, antes de eu chamar os jogos aí? Tem aí? Zico da Colônia está ligadinho na RTV Esportes. Muito obrigado pela sua audiência. Lucas Maia, jogador do Sub-20 do Esportivo. O melhor jogador do Sub-20 do Esportivo. Manda um abraço para os colorados e para o pessoal do Esportivo. O Esportivo vem fazendo um bom campeonato. Márcio da Frontime, ô Márcio, grande Márcio. Um abraço para nós aqui, para o Arildi, para toda a equipe. Grande abraço, Márcio, Ana. Nessa correria toda aí, às vezes, né? Ninguém fala do Grêmio. Temos afastado um pouco. Ninguém fala do Grêmio, por quê? Só porque... O Grêmio levou um tato, né? Levou quatro. Não tem como falar, né? O Arildi, tu que está participando do campeonato municipal, o teu primeiro jogo foi? Contra o Interlago, lá no Interlago. Perdeu-se de 2x1? 2x1 para ele. Um erro gritante da arbitragem. Ah, o time, todos os dois jogaram bem, o do Interlago, lá, o rapaziada, lá. Na bola, foi bem disputado. E a gente conseguiu, a gente perdeu de 2x1. Erro, né? Erro também não foi... Ah, não foi tão... A bola não saiu toda, então? Não, a bola saiu, né, Arildo? A bola saiu, o primeiro gol deles, a bola tinha saído. Então, é assim, sempre... A gente vai deixar esse lance de arbitragem, porque a gente vai indo com o tempo... A gente vai ver, a gente vai fazer essa... Estamos fazendo essa reunião para nós ver. Aliás, a gente cobriu a reunião de ontem à noite, os presidentes, com arbitragem, para fazer algumas considerações. O pessoal não está contente, enfim, está pedindo que melhore. Mas nós temos uma matéria aí que o William Soares, nosso repórter, e também o Gabriel Costa, o nosso câmera, fizeram essa cobertura ontem, com a edição aí do nosso amigo Jack Chan. Daqui um pouco a gente vai ver o que os presidentes estão pensando da arbitragem. Quero só passar a bola para o nosso amigo Teves. Tem um recadinho aí na tela que eu não li, Jack? Por favor. Um abraço para o seu Ari, para todos, seu Newton, Donatec, Guilherme. Seu Newton está com... Hoje, 92 anos já. A Donatec outro dia fez, que a sua esposa dele fez 34 anos. Pelo menos é o que aparenta, se os dois. Não sei se é real essa idade aí. Ô, Teves. Ô, Teves, tu de massagista da equipe feminina, hoje tu é massagista de uma equipe masculina, o Cruzeiro. O que que faz fazer uma troca dessa, que eu acho que tu serve prejuízo? Eu não troquei, né? Eu apenas estou dando uma mão para o time do Cruzeiro, mas eu já deixei bem claro. Quando as meninas tiver jogo, eu deixo eles e vou com as meninas. Ah, tem essa cláusula no contrato, então? Tem esse mesmo no contrato. Deixa eu te perguntar uma coisa, se tu vai competir no Sombrio aí, nos 100 metros? É o mesmo... É o mesmo bem, não. É raso? Não, não. 100 metros? 100 metros? Não, não. Ah, 100 metros só. É, eu vou apresentar o Sérgio, né? O Sérgio me convidou e vamos lá ver o que que dá. Mas está fazendo uma preparação diferenciada? Estou, estou. Eu e a minha atleta, a Luana, a Rapinha, nós dois também. A Rapinha, a Rapinha, do amor. E ela corre. As pessoas estão se preparando juntos. Toda noite nós estamos correndo. É? Bom, então tá. Vamos aí mostrar os gols e o Ari vai dar uma analisada. No primeiro confronto aí entre Colônia e Uruçanguinha, que esse jogo a gente vai falar um pouco mais, vai ouvir falar daqui uns dias, porque informações dão contas aí, esses oficiais, que o dirigente do Uruçanguinha, o Paulinho, me parece que está entrando na justiça aí, com relação ao resultado desse jogo. Enfim, nós vamos buscar mais informações. É o que se chegou aí na nossa produção nessa semana, mas a gente vai, como disse, buscar um pouco mais de informação para poder passar para vocês. Mas me parece que vamos ter problema, ou pelo menos a coordenação e a organização do campeonato pode ter problema, se Uruçanguinha de fato ir para a justiça comum. Não sei o porquê, mas temos essa informação. Vamos colocar então esse confronto, Colônia e Uruçanguinha, vamos comentar o Ari. O Colônia, o Colônia, aliás, o Colônia é o time do Ate, né? Sim. O Colônia é o time do Ate, o Ate sempre faz grandes equipes, né? É, sempre, ele faz, ele passa um trabalho, ali, correndo de atrás do jogador e patrocínio e tudo, sempre... Não estava impedido, não estava ali, está, não estava... Não estava que ele veio de trás. Ele veio de trás. Esse gol, eu acho que o goleiro tem uma bobeira ali, né? É, mas todo mundo arregregou ali. Ó, defesão, hein, Uri? É que na hora que ele veio ali, ele veio... É, agora... Esse... Bom, também... Também de trás. De trás também. Tinha uma bola lá, né? Esse, esse... É, que era... Inclusive, quero agradecer o Mânio Guimarães que essas imagens foram registradas pelas câmeras do Mânio Guimarães, aí, do Blitz Esportiva, né, Diego? Ah, não foi, não foi. Tá, agora, esse lance aí... Esse lance aí não é o zagueiro. Depois do cara que bateu na bola, tem que ter dois, atleta. Volta um pouquinho, então. Concorda comigo, Uri? Tem que ter dois. Vamos ver. E ali, no caso, o goleiro estava fora do gol na hora do toque, e aí é um lance pro bandeira, né? Aí foi pênalti. Aí foi pênalti. Dois a um, né? Dois a um. E esse foi o resultado final. Mas aquele lance, eu não sei... Eu acho que está impedido. Se há reclamação por parte do Sanguinho com relação àquele lance. Jogadores irregulares. Essa é a situação. Então tá. E aí já os melhores momentos do grande clássico. Bom sucesso. Independente. O Independente acabou, de certa forma, surpreendendo, porque o time que vinha aí sendo... E vem sendo badalado, né? É o time do bom sucesso. Mas o Ganso sempre fazendo grandes equipes. e acabou aí vencendo por 3x2. Olha aí, agora é... Ah, mas ali foi uma entregada, meu. Uma entregada, né? Quem é o goleiro? O fera, rapaz. Aí ele não foi tão fera, né? É. Aí ele é igual... Poxa vida. É, foi uma falha grande, né? Aí o time do Ganso empata o jogo. Olha aí, agora é duas equipes de chegada. Essas duas aí, por esse início aí, né? O que tu me disse? Olha aí, olha, tem as equipes, esse campeonato, ele... Ele é um campeonato forte, vai ser forte por causa desses... Desses 5... Desses 5 jogadores de fora, sabe? Dessas 5 fichas de fora. Então tu tem como montar uma equipe boa, né? Não errando, né? Na montagem. Então tu tá dizendo que os atletas de Aragão são muito ruins, né? Não, não é ruim. É que assim, ó... Obrigado por discordar de direitos. Não, não é ruim. É que não sobra. Aí não sobra pra nós aqui, entendeu? Eu nem vou entrar nessa discussão. Entra. É. Nem... Vamos analisar o jogo pra não brigar. Aí foi 3 a 1. Isso aí foi o Diego, né? O Diego que fez. É, ele foi o Firewall. Foi o Firewall e... Passa por baixo da... É, esse gol também. O Diego aí fez dois gols, João. Só um. Ah. Esse gol é do Barotelli? Ah, você se cumpriu de bola, rapaz. É marvadinho. É marvadinho, é marvado. Olha lá. Cortou o cabelo, raspou. Olha só, tá. Nossa. Só que passa, né? Agora o Fera não tava num dia legal, hein? Ah, mas olha quem tá apitando. O Rondel, hein? Os três gols aí... Agora o gol do Barotelli ali foi o golaço, hein? Golaço, hein? Segura de jogar muito, né? E não tinha como nem o goleiro pegar também, né, cara? Olha as defesas que o goleiro do Independiente. Eu fui o herói do time do Gança, ainda eu falei, tinha falado ali no segundo tempo. Eu ia tentar fazer um gol hoje e ia ajudar o professor Gança. Tive essa oportunidade, como todo mundo falou, que foi cagada, mas balancei a rede. O importante é isso. É, a gente virou o jogo quando a gente tava perdendo o jogo, né? E ficou com um homem a menos. Mas a gente, mesmo que a gente perde, cara, a gente quer ganhar. Mas a gente hoje tá matando a saudade daquele velho Independiente, né? A gente tem um desfalque, a gente trouxe jogador pra decidir o jogo. Hoje não estamos aqui, né? Mas a gente tem um time bom e a gente tá com saudade desse Independiente que tava lá na segunda divisão ano passado e tá de volta. Aí, com cheiro, a gente até ficou surpreso do que o time fez em campo. E das peças que o treinador mexeu, a gente trouxe o que ele pediu, peças que a gente nem podia coisar, a gente correu de atrás e trouxe. E tem uma surpresa aí pra mais à frente, que ele nem sabe ainda, mas a gente vai fazer de tudo o que puder pra fazer e pra tá lá brigando lá na frente. Porque esse time que caiu ano passado não merecia cair o ano passado. É, aí já é o confronto entre Jardim Sibeli e Santa Cruz, melhores momentos do aspirante, né? O Jardim Sibeli conseguiu uma vitória, porque o time do sub-20 do Sibeli, eu vi jogar, é um time bom ali. É, é bom, né? É um time bom. Agora é claro, né? Futebol é ali, ele empatou a primeira de 0 a 0, né, Jack? E, aliás, um gol mal anulado, a gente mostrou aqui, e agora venceu... O Santa Cruz, não, de 1 a 1, né, com o Leão, né? Não, foi 0 a 0, 1 a 1, aqueles dois. 1 a 1. Não, não, falando do Jardim Sibeli. Ah, Jardim Sibeli. Foi 0 a 0, né? O time do Santa Cruz, eu não vi jogar, mas pela tradição, não deve ser um time ruim, né? Sempre faz boas equipes. E aí, pelos lances, e aí já é o titular. Aí o titular, o time do Santa Cruz sobrou, né? Sobrou, fez 6 a 0 aí. Um jogo onde... Onde sobrou, né, ali? Na verdade, sobrou, né? Sobrou, sobrou. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Não teve como, também. Aquele é o Gutierrez, aquele, o camisa 10, que fez o gol, né? Esse ano, Nery, tu viu o time do... Porque é duas derrotas do time do Jardim Sibeli. É, pode ser não ser a goleada. É, que vinha do ano passado bem, né? Esse ano ele já começou... Porque 4 a 1. Começou com duas derrotas. Esse 10 gols em dois jogos. É, isso, hein? É muito, né, Nery? É muito, é muito, né? Muito boa, é muito boa. E é como tu disse, né? O ano passado... Ele tava bem, né? Ele tava bem, então fica aquela impressão de chegar no ano seguinte, né? Bem também ou melhor ainda. Mas não foi a opção. Então, eu conversei com o dirigente da Jardim Sibeli e, na verdade, ele inverteu. Esse ano, ele optou por não trazer, não pagar atletas. E isso foi o que ele falou. Pra fazer com o pessoal da Liga Al, só em casa. O Alba ali. Esse é o preço que se paga, né, Nery? Esse é o preço que se paga, porque as outras equipes começam a investir pesado. E a equipe que realmente não investe acaba... É, se prejudica, né? Fica prejudicado, né? Acaba ficando mais difícil, né? Ela ganhar jogos daquelas equipes que acabam... Que fazem o investimento, né? Mas que a turminha do Jardim, a rapaziada do Jardim Sibeli, eles jogam muito, sabe? Mas a outra equipe, ela se fortalece. E daí o que acontece é isso aí, ó. Entendeu? Pois é, e a... É que já tem os melhorzinhos deles, né? Tu citaria quatro equipes aí que tu acha que vai chegar na finaleira lá, chegar... Olha, eu vou te falar bem a real, sabe por quê? Eu não acompanhei nenhum jogo da primeira divisão que não tivemos tempo. Entendeu? E a gente viu, assim, os lances aí, ó. Mas é que os times estão tudo carregados, estão bem. Estão todos eles bem. E não dá pra dizer assim, quem é aquele... O Ursanguinha. O Ursanguinha montou um time quase na última hora. Montou um time ali, ó. E tu vê que... Que tá partindo igual pra igual, né? E que a gente achou que... Que era um time que não ia nem disputar a segunda divisão, se tivesse, né? Que eles não tinham... E montou a equipe e tá disputando aí. Perdeu ali de dois a um, né? Os lances que... Os lances que eu acreditei que ali... Eu não vi nenhum impedimento no caso daquela, né? Eu não vi. É um lances discutível, né? É, o... Pelo que eu vi ali, não deu pra notar, né? Então, quer dizer, o Paulinho também... A gente tá falando aqui, ele... A gente até pede desculpas, porque ele... Ele tava melhor lá no jogo, né? E eu não tava. Pela televisão, a gente tá vendo, né? Que não... Que não... Não foi... É um lances que tem que ser melhor analisado. É, melhor analisado. Aqui, pra mim, pra nós, né? Tu achou que foi pênalti? Bom, que foi impedimento? Eu... Eu não entendo muito, né? Mas, pelo que tu disse, e... É, então, é assim. A gente... Também, tu não dissesse nada, né, Teves? Não vai. É, então, a senhora... A primeira divisão, ela é bem disputada. A segunda divisão também, não sei se tu vai chamar depois, né? Segunda divisão? Não, não, não tem um lances da segunda divisão, né? Não tem? Não, né? Então, tudo bem. Então, a segunda divisão... Nós temos que começar a cobrir a segunda divisão, Jack. Também é bem. Bem disputada, Lito. É, tu me deu... Domingo, vamos ver. Tu vai jogar com aonde? Eu vou jogar no... 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 Contra quem? Contra a Barranca. Mas nem vai lá. Não vai lá. Sim, vai lá. Nem vai lá. Nem vai lá, boa. Oi, então tá. Não, não, pode ir lá que vai dar um partidão, nós, com a Barranca lá. Pode se cuidar lá, não tem... Não tem empate, vai dar empate. Põe na tela aí a tabela dos jogos do Campeonato de Alaranguadec. Taça, seu Valdir Meirense. Nosso grande amigo, seu Valdir Meirense. Então tá aí, o Cruzeiro 2, União 1, Cruzeiro 5, né, no Sub-20. E no titular, Cruzeiro 5, União 1. Lá no Sub-20, no São José, em esportivo 1x1. E no São José 2, em esportivo 1, no titular. Próximos jogos, então, no Manuel Mota, lá na Lagoa da Serra. Independente, em claro, no Sanguinha, nas duas categorias, né. E já no Hermos Almeida, o Estádio Alta pega o Colomiense. E nos titulares também pega o Colomiense. No Mané Gregório, Arete, bom sucesso. Sub-20 e titulares. O Interlagos, essa é a rodada da segunda divisão. Rodoviário 1, Juventus 1, Interlagos 3, Ilhas 1. E já no dia 13, Barro Vermelho 1, Inter 3. O Mazembe 1, Centenário 3. Já no UCA, o Santiago. Nossa! Oito anos! O nosso time do seu areio levou oito do Bom Jesus. Não podia virar, né, ó. O nosso amigo Delinho. Levou uma dúzia. Uma dúzia. Para fechar a conta mesmo. É futsal. O próximo jogo, dia 27, Botafogo, encara o Interlagos e o Ilhas pega o Bom Jesus. Opa, e é faísca. É faísca. E já no Manoel Santos, o Manoel Santos, o que é isso lá? Centenário. Não, não, dia 13, é o Manoel Motto, eu acho. Não? Auxilino, Auxilino Santos, lá ali do... Onde é que é esse estádio? É aqui, aqui no esportivo. No campo do esportivo. Ah, o campo do esportivo, Manoel Santos. Pô, agora me pegaram. O Centenário encara o Barro Vermelho e o Inter pega o rodoviário. Já no UCA, o Barranca pega o time do seu arim. Vai ser 19 a 0. E o Juventus pega o... Vem essa boca pra lá, né? Zelândia, velho. Manoel, vamos pro seu Manoel, aí, que está nos acompanhando, que mandou um abraço pra nós. Seu Manoel, lá do Barro Vermelho. Isso, seu Manoel. Grande abraço pro seu Manoel. Agora tu preocupou, pessoal, dentro. Agora tu não chegou ali. Não, mas é bom, velho. Falando em arbitragem, vamos ver o que os presidentes aí estão dizendo da arbitragem até aqui do Campeonato Municipal de Alaranguá. Põe na tela, Jack. Mais qualidade, já que foi aberto cinco jogadores de fora, a gente traz jogadores bons, a gente tem um custo alto. Custo pra manter um time. Nós queremos uma arbitragem honesta e digna de respeito pra nós. Os atletas já estão acostumados com os mesmos árbitros. Será que não está na hora de mudar o apito aí, a cara nova no árbitro? A arbitragem em si, próprio que a gente chama o juiz, né, que a gente diz o professor, ainda a gente não tem tanta, tanta falha deles, né? Eles ainda são, a idade deles está boa. Agora, os bandeirinhas mesmo, provavelmente, teremos que trocar mais de 80%. Pode notar, no jogo que tu vai, que você vai o jogo, os bandeirinhas estão acima da idade e não tem mais a iniciativa, a rapidez de acompanhar o lance. Essa reunião até é boa, né, Pedro, ele que teve a ideia, a ideia é boa, porque a gente tem que se unir mais dos presidentes, porque muitas vezes a gente, porque o campeonato depende de nós e dos árbitros, né? Os árbitros também têm mais educação com os atletas, assim como nós também têm educação com os árbitros, também têm mais educação com nós. Os bandeiras têm que ser mais preparados fisicamente, como a Cidia está comentando com o Bandeira, que pra mim é um ótimo Bandeira, que é o Oscar, é um cara que vive o futebol direto, vive o futebol. Eles veem o futebol na TV e tudo. Às vezes tem Bandeira que está lá, bandeirando, que nunca ouviu bola, nunca ouviu jogador futebol. A gente tem, tipo, tudo que a gente fala na vida, a gente tem o conhecimento, né? E às vezes tem pessoas que estão despreparadas, por isso que dá esses comentários aí, né? Assim, ó, hoje, hoje a gente está dando um passo muito grande pra melhorar a qualidade no futebol, tanto dos clubes como da arbitragem. A arbitragem tem falhado muito em termos de qualidade técnica e respeito, educação, tanto com os jogadores, quanto com técnicos e presidentes de clubes. E isso é que a gente quer melhorar. No dia a dia nós vamos ter que melhorar isso aí. O que nós não queremos mais é a má atuação dos árbitros perante o Campeonato Municipal. É isso aí, então. Há uma revolta quase que geral entre os presidentes. Nós vamos fazer, está chegando em cima da hora ali, tira aí pra torta. Vamos ver quem vai levar a torta. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ah, é isso agora. Como é que é? Quem levou a torta foi Isadora Cardoso, da Uru Sanguinha, 2724, é o telefone. Produção, anotou? Agora, pegam aí, ô Teves. Quem leva o dois almoço daqui paladar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está saindo, está saindo? Lá da operária, Dona Nena, 0083, lá da Terra Santa. Terra Santa. Levou dois almoço daqui paladar, que paladar o verdadeiro, você tem que pegar. Vocês estão vindo o quê? Está demais ainda. É, mais um. Vamos pegar um lá de baixo. Já para dois entreveiros. Vamos lá de baixo, Lá. Dois entreveiros, lá do nosso amigo Robson Lances. Atenção, atenção, é a Alessandra. Marcolino, Lagoão, 2584, dois entreveiros. É, Lagoão, Cidade Santa, hein? Dois entreveiros lá do Robson Lances. Agora, pega um dos dez espetinhos aí. Legal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É só um, né? É, só um. Lá da... do Caveirazinho. Laís Custódio, 8553, levou os dez espetinhos do nosso amigo Luizinho. É isso, então? Então, parceada, eu quero agradecer pela presença e vou encerrar o programa fazendo uma pequena homenagem para um grande amigo meu que, infelizmente, nos deixou aí na última semana. Quero agradecer aí a presença ali. Obrigado pela tua presença. E esse foi meu treinador, hein? Pois então. Ele já treinou o meu Santiago. Aham. É. Temos, obrigado pela tua presença, Miguel. Alegraado. Eu tenho que agradecer a vocês e, a hora que eu precisar, a gente está à disposição de vocês, tá? Ah, e outra também. Eu quero só mandar um abraço aí para o Zé Carlos lá da Estrada Geral do Fundo Grande, onde eu estou morando agora. E para o Ivo também lá da Estrada Geral do Fundo Grande. E para o meu amigo Adílio aqui da Ursanguinha, entendeu? E para toda a minha família que está me assistindo, meu senhor. Oh, Carlos. Ah, tem dezenove. Ah, e é só seis? Quero mandar, né, antes da manhã. Opa, é só quatro, é só quatro. Um abraço para a dona Joaquina, minha mãe, que sempre nos acompanha. Ah, que está nos acompanhando. Põe na tela aí, Jack, a foto do meu amigo, do meu amigo aí. É, meu Matias Velho, meu amigo, meu parceiro de equipe, aliás, um cara que era apaixonado pela bola. Jogou e jogou muito. O meia-direita com a técnica diferenciada. Amigo, quantas vezes balançamos a rede, perdemos, ganhamos, mas sempre respeitamos o adversário. Matias Pedroso, um pai de família, que com muita luta e garra de um verdadeiro guerreiro, criou e educou seus oito filhos, sempre ao lado da sua companheira, Cissa. Depois da bola, seu esporte preferido, sempre foi pescar onde tinha sempre a companhia dos seus filhos. Matias Velho, seu jeito simples vai deixar saudades e alguns ensinamentos. Meu amigo, de onde você estiver, saiba que aqui muitos estão tristes, sua esposa, seus filhos e seus amigos. Não tenho dúvida que Deus te recebeu de braços abertos. Eu quero, antes de mais nada, e ele pediu isso no Hospital Regional, fez questão de fazer uma lista para que eu divulgasse isso, um agradecimento ao médico Leonardo Augusto Coelho, a enfermeira Mariana da Silva e a técnica de enfermagem Bárbara Marcelo. Essa é uma pequena homenagem da mãe, a Cecília Maciel, os filhos Roberto, Maraia, Diego, Braulio, Devaldo, Luciano, Ronaldo e Ricardo. Meu grande amigo Matias Velho, na última semana, antes da Sexta-feira Santa, fiz uma visita em Sudói, porque eu fiz uma visita com o meu amigo e ele me cobrou, me disse que eu não mandava abraço para ele, eu não sabia nem que ele acompanhava o programa. E eu prometi que hoje eu estaria mandando um abraço, então a minha parte eu estou fazendo. Aonde você estiver, fica com Deus, amigo. Um abraço a todos, e nós nos encontramos por aí, nos campos e nos cantos da vida. Fiquem todos com Deus e até a próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus e até a próxima sexta-feira.